E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário. E galera, se inscreve no canal para trazer mais um vídeo. E galera, hoje eu estou aqui para falar sobre Minecraft original. Mas antes de começar o vídeo, galera, se você não for inscrito, clica aqui no botão vermelho do YouTube para trás se inscrevendo. E também, galera, ativa o sininho. Ativa o sininho que é muito importante, galera. Porque aí você pode estar recebendo os vídeos. E vai lá e dá um like no vídeo e recarrega a página e dá um like de novo para ver se contou, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Vamos aqui para o vídeo então, galera. O que eu estou querendo dizer para vocês sobre Minecraft original. Bom, galera, hoje no YouTube tem vários e vários e vários e vários e vários vídeos aqui de como ganhar Minecraft original grátis. E, mano, não existe isso, cara. Eu quero falar para vocês que não existe isso. Porque, literalmente, cara, acontece o que acontecer. A maioria das vezes você não consegue. E quando eu não tinha Minecraft original grátis, mano... Opa, errei aqui, velho. Quando eu não tinha Minecraft original, mano, eu ficava, tipo, anos, horas, 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 horas tentando... Tentando conseguir uma conta de Minecraft original. Falei, nossa, que beleza, Minecraft original. Agora eu consigo. Vou ficar pesquisando o dia inteiro. Ih, já tentei fazer aquilo ali. Já tentei fazer aquilo ali. Galera, se você entrou nesse vídeo aqui por acaso, mano... Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se você acha que isso aqui não foi um clickbait, não foi, cara. Porque eu só estou querendo explicar sobre o que é Minecraft grátis. Se você consegue ou não ganhar. Então, não é clickbait. Eu só estou querendo explicar para vocês que, tipo... Mano, a maioria das vezes você não consegue comprar Minecraft original. Porque está um preço muito caro. Então, galera, tem esse site aqui que eu achei, mano. Todo mundo faz um tal de Alexa e um tal de... Re... Reive? Reive não, é. Reiro. Outro lá. Tibi. É uns parceiros aqui, velho. É o Alex, Tibi. E esse aqui é o Reiro. Reiro não, é. Reiro, é Reiro. Galera, mano, eu quero falar para vocês, cara. Que, tipo, esse site aqui parece ser um pouco confiável. Apesar de eu nunca ter comprado nele. Eles não estão dando nada para mim fazer isso. Eles não estão fazendo nada. Mas, tipo, eu achei que é um site confiável. Se eles quiserem, é claro, fazer uma parceria. Eu aceito também, né? Mas, esse vídeo aqui não está sendo patrocinado por nada. O link desse site aqui vai estar na descrição, beleza? E, galera, eu quero explicar para vocês que, tipo... Você pode comprar uma conta por R$14, cara. R$14, tipo... Se você juntar um lanche da escola, você consegue comprar isso, mano. Tipo, é muito barato mesmo. E, tipo... Você pode comprar... Mas ela é o quê? É uma conta compartilhada. Você vai ter ela mais compartilhada com outra pessoa, entendeu? E, galera, tipo... Mano, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, cara. O link desse site aqui está na descrição do vídeo. E, mano... Eu só queria também dar um outro aviso. Porque, tipo, se eu digitar aqui, ó... Como... Conseguir... Minecraft... Original... Grátis. Eu sei que está meio errado do que eu escrevi aqui. Não sei se está errado. Mas, se estiver errado, me desculpe, galera. Porque eu estou meio bobão aqui, tá ligado? Eita, agora não vai carregar. Pelo amor de Deus. Como assim, mano? Deixa eu dar uma recarregar na página. Ô, louco. Quando eu começo a gravar o vídeo, começa a bugar a internet. Não. Isso parece ter macumba, velho. Olha isso. Parece macumba, cara. Meu Deus. Como assim, velho? Como assim a internet parou do nada, galera? Do nada. Meu Deus. Eu comecei a gravar... Bugou a internet. Não. Não, não, não. Não creio. Não creio nisso. Mas, bom, galera. Daqui a pouco ela volta. Não sei o que deu ali. Mas, de eu ter bugado. Eu vou reiniciar o roteador lá. Mas, como eu tava falando, galera. O servidor... Servidor, não. O site tá aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar esse Minecraft original, é bem baratinho até, mano. Se você quiser comprar uma Full Access, uma conta que pode ser só sua, ela é 30 reais também. Se você juntar mais 15, velho. Você consegue comprar. Tipo, não é uma conta cara, nem tão barata. Mas, tipo, é bar... Não. Não é caro, mas é barato, tá ligado? Eu falei meio errado aqui. Mas, tipo, é bem baratinho até, galera. Os termos. Deixa eu ver os termos aqui sobre os... Ah, esqueci que eu tô sem internet. Meu Deus, buguei aqui agora. Mas, galera. Caso você não me siga lá no Twitter, me segue lá. E, galera. Você que foi novo por aqui, mano. E tá achando que isso é clickbait. Por favor, não ache isso, não. Se inscreva aqui no canal. Aqui a gente faz vídeos todos os dias. Lives e livestream. Eu espero que vocês gostem dessas lives que eu estou fazendo. Vídeos. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Valeu. Falou. E tchau.